Eu acho que eu não vou conseguir ser professor de ninguém, Paula. Eu tentei até falar com o Broadway e o Fabinho, mas... Assim que eu pensei em usar a minha didática, eles já tinham sumido. Desapareceram da minha frente. É, eu acho que esses meninos, eles sentem cheiro de aula no ar e não dá pra gente enganar. O pior é que sexo parece que tá aí mais do que vivo pela academia, sabe? Todo mundo, de repente, ficou interessado. Você sabe que até uma revista de homens e mulheres nus andou rolando aí de mão em mão. Graças a Deus, a minha filha descobriu, achou, veio me entregar e não parou na mão de uma criança, né? Eu acho que eu vou te assustar um pouquinho mais, porque eu acho que a história não foi bem assim, não. As meninas não acharam a revista e vieram prontamente te entregar, não. Eu conversei com a Candelária e ela me disse que a Luísa e as amigas estavam bem interessadas na revista. Meu Deus do céu, agora é essa? Quer dizer que a minha filha tá mentindo, além de tudo, tá mentindo pra mim. Não, não tá mentindo. Mentindo é... é forte demais, sei lá. Ela deve ter ficado sem jeito de confessar que também tinha curiosidade. Porque as meninas têm, não têm? Sempre tiveram. Elas só não são tão escancaradas quanto os meninos. Vai dizer que você nunca pegou uma revista dessas de um irmão mais velho e levou pra um canto pra estudar escondido quando você era menor. Eu não tenho irmãos, Marcos. Não, não. Mas você sabe que a gente passa por essa fase da curiosidade, da descoberta. Eu, por exemplo, eu já passei da idade e continuo curioso. Eu instalei uma banheira de hidromassagem pra melhorar as minhas dores da coluna no meu apartamento. E tô muito curioso pra saber como é que você ficaria dentro dela. Olha, muito obrigada. Muito obrigada por ter tentado e se não for pedir demais, eu queria que se você tivesse assim uma outra oportunidade, você tentasse falar novamente com os meninos, tá? Tá bom, você acha que eu devo incluir a Luísa nessa minha conversa? Não, a Luísa não. A Luísa pode deixar que eu falo com ela. Tá bom. Se eu tiver alguma novidade, eu te conto. Marcos? Quanto à banheira de hidromassagem, eu acho cedo demais pra dar um mergulho desses. Ah! Mas eu também sinto dores na coluna. Éric? Ô, Éric? Ô, meu filho, tá no mundo da lua? Não. Tô pensando aqui, Candelária. Candelária, por que um homem não pode ser amigo de uma mulher? É só os dois se aproximarem, as pessoas já vão logo maldando, vão dizendo que tá pintando um clima, como diz o pessoal aqui da Malhação. Por que as pessoas acham que não pode existir uma amizade entre um homem e uma mulher? Bom, eu pelo menos acho, né, Éricas? Eu sempre notei que quando uma menina e um rapaz começam a andar muito juntos, mesmo que no início ninguém tenha segundas intenções, depois sempre acabam se amarrando. É como o povo diz, meu filho. O homem é fogo, a mulher é palha. Aí vem um diabo e ó, assopra. Aí tudo se incendeia, né, meu filho? Não, não concordo com o que você tá falando, não, Candelária. Eu acho que é generalizar demais. Cada caso é um caso. É, cada caso é um caso. Mas eu acho que no seu caso, isso é pra lá de verdade, meu filho. Éric, você precisa resolver logo esse caso da sua amizade com a Rafa. Porque se na sua cabecinha vocês não tem nada um com o outro, aqui todo mundo já percebeu que a garota é doidinha por você.